Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Garapa e vamos aprender como personalizar o mouse e conseguir, para que pessoas que é destro ou canhoto, estar personalizando se utiliza o botão direito ou esquerdo. Para isso é muito fácil. Você vai acessar aqui o seu menu iniciar, vai escrever configurações do sistema caso você já tenha um atalho no lançador, aqui do lado, você não precisa digitar lá, ele já vai estar aqui em configurações do sistema, temos aqui a opção do mouse e touchpad em mouse, você personaliza se o primeiro botão vai ser esquerdo, então sempre quando eu clicar vai ser o botão esquerdo se eu mudar aqui, quando eu for clicar, eu tenho que utilizar o botão direito, então ele inverte os valores de clique do mouse, podemos dizer assim, se o duplo clique, que é aquele clique, que você acessa uma pasta, olha só eu vou acessar essa pasta, por exemplo, eu dou um duplo clique, um, dois, beleza, abriu esse duplo clique, você personaliza se ele é mais lento ou mais rápido, se for mais rápido, muito rápido você vai ter que clicar bem rápido, duas vezes para abrir duas pastas, para abrir uma pasta, né se você diminuir, ó, ó, eu vou ter que clicar, ó, mais devagar eu consigo ele tem a configuração padrão, você pode testar e personalizar, né e personalizando e testando velocidade do ponteiro é o tempo que ele leva para se movimentar de um lado, ó, meu ponteiro aqui, ó, movimentando então ele tem essa velocidade se eu clicar aqui, ó, ele vai ser mais rápido, ó então com um leve movimento ele já se move, ó, ó ele move muito rápido, aí você vai ter que se acostumar e ver se vale a pena para você, ó você pode colocar muito rápido, ó, ó, como fica qualquer coisinha, você mover um pouquinho assim ele já está do outro lado então ele fica muito difícil de controlar se você deixar aqui, ó, no mínimo, um pouquinho mais, ó ele até que fica legal para trabalhar então aprendemos as configurações específicas de mouse se você quiser personalizar, é muito fácil pois está aqui o nosso painel de controle em todas as configurações Bennett, agora é mais fácil de comer depois a gente vai ser mais fácil de comer e isso é mais fácil do ponto se veja nós vamos fazer como pre-économiz aqui, ó, em primeiro a hora ou em опять, ó veja bem, só vamos fazer como prezada no me disse